Super promoção Black Friday aí da Kaspersky. Qualquer produto da Kaspersky, você entrando pelo meu link exclusivo, você já ganha aqui no Standard 51% e nos outros dois 50% de desconto. Mas não para por aí, você tem direito a mais 70%, isso mesmo. Vamos, por exemplo, ver aqui a versão mais top da Kaspersky, que é o Kaspersky Premium. Cai de R$145,90 para R$71,90. Quando você chegar nessa tela, basta você vir aqui e você vai colocar este código aqui, o B2CE9C2. Basta você ativar e pronto. Esse grande antivírus vai sair por apenas R$21,57. Então não perca tempo. Promoção válida até 30 de novembro, agora de 2022. Então corre aí, link na descrição.